Aí o capitão, ô capitão Segura, acabou Tava aqui chegando aqui na Água Palousa Aí a talce integrante aqui, o Carrotão Ô Carrotão Fala comigo bebê, ó Tem um retardatário lá atrás Tá comendo poeira É o camarilho, camarilho do Júnior Dizem que fica lá naquele canto lá, daqui a pouco nós chegamos na área Então, o Carrotão é igual hoje Vai rascando Água Palousa, fala aí, né Aí o camarilho tá chegando aí Aí as crianças Olha, as crianças não colocaram colete não Uma ponte até bonita lá Pra trabalhar Pra trabalhar nós não acordamos cedo não Mas pra kandaiá É quatro horas da manhã É quatro horas da manhã E aí